Música Relato sobre vivências na família, no trabalho e em diferentes cenários da sociedade. Assim foi norteada a palestra Encontros e Desencontros, Papéis Sociais e a Construção da Coletividade. Iniciativa promovida pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho do TCE Mato Grossense. Hoje a gente está falando sobre o amor, o amor que pode ser desenvolvido entre um homem e uma mulher na nossa instituição, com a empatia que a gente tem com as outras pessoas. Então, hoje é um exercício que a gente está fazendo diferente. Ministrada pelas psicólogas Giselda e Vera Capilé, aos servidores do TCE de Mato Grosso, foram levantadas reflexões sobre como se relacionar bem com o outro e consigo mesmo, inclusive por meio da arte. Pode ser arte solo, pode ser arte coletiva, mas a arte, ela consegue colocar você num outro patamar da vida, como se fosse numa outra dimensão, uma dimensão mais lúdica, mais alegre. Não temos como construir uma sociedade se não estivermos realmente côncios da nossa vida, daquilo que queremos para nós, daquilo que queremos para o mundo, queremos para as pessoas à nossa volta. Quem assistiu a palestra entre servidores ativos e aposentados acredita que as reflexões trarão ainda mais leveza ao ambiente de trabalho e familiar. Precisamos perceber todo momento a necessidade de escolher, escolher bem e sermos felizes com todas as escolhas que a gente faz. O amor entre nós é o principal para todos nós e isso no nosso grupo de amigos para sempre do Tribunal de Contas existe. Construir a nós mesmos, o encontro com a gente, isso é importante, porque às vezes a gente passa assim, desapercebido, a gente reclama, não olha para si, não olha para os sonhos e isso é importante. Eu falei para elas, falei, ó, valeu meu dia, valeu meu mês, valeu meu ano. Maravilhoso. Maravilhoso.